Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Você e a Lei, que todas as semanas, 15 em 15 dias, apresentamos aqui na SIC Internacional. O nosso comentador residente é Moisés Absan, que está hoje connosco. Moisés, boa noite. Boa noite. Vamos convidar os telespectadores, para já, a ligar para o estúdio, no caso de terem alguma questão relacionada com uma dúvida ou qualquer pergunta, tenho que não colocar a Moisés Absan, para ligar para o 973-589-3890. Na segunda parte do programa ainda teremos um contacto com Lisboa, com a amiga Reis Associados e com o Dr. Alberto Coimbra. Temos perguntas, temos três ou quatro perguntas para o advogado em Portugal, de telespectadores que nos colocaram essas perguntas e, em relação aos Estados Unidos, podemos adiantar já que Marco Rubio desistiu da campanha, portanto, é menos um candidato. Passaram a ser, ou passou a ser, uma campanha a três, com Kasich, Ted Cruz e Donald Trump. É natural que Kasich também, depois desta vitória no Hawaii, onde ele é governador, possa vir também a desistir da santa campanha para dois candidatos, Donald Trump e ainda para Ted Cruz. No entanto, é provável que Donald Trump consiga atingir, nesta super terça-feira, ou segunda versão da super terça-feira, a nomeação necessária, ou quase a nomeação necessária para ser o candidato republicano às presidenciais e que também Hillary Clinton, com as vitórias obtidas esta noite, que acho que foram quatro vitórias, ainda não temos a confirmação disso, mas pelo menos ganhou em quatro dos cinco Estados onde havia primárias, que ela também consiga estar muito próximo do número de candidatos que são suficientes para ganhar a nomeação. Será, neste caso, portanto, uma candidatura a dois, Ted Cruz, Donald Trump pela parte republicana e Hillary Clinton pela parte democrata, o que é exatamente aquilo que se pensava que pudesse acontecer desde a primeira hora. vai ser bem complicado, porque se é dentro de Trump e Ted Cruz, nós temos que ver quem são essas pessoas, porque Ted Cruz, ele 100% vai fazer o que ele fala, o que ele vai fazer, tentar para deportar todo mundo, mas o Trump, ele é um mentiroso. Não parece que Donald Trump seja assim, tão inflexível como é Ted Cruz, não é? Não, o Donald Trump vai fazer, como ele fala, make a deal, ele vai fazer um negócio e, no fim, se é melhor para ele dar essa amnistia para todo mundo, ele vai fazer. E Hillary Clinton poderá também. Hillary Clinton também, 100%, ela vai tentar isso. Boa noite, Maria, estamos no ar, como está? Boa noite. Boa noite, Daniel, está em Nova Iorque. Boa noite. Há duas semanas, falei para o programa, mas não fiquei despertida da pergunta que fiz. Qual foi? Eu tenho o neto com 14 anos e ele, em junho, quer vir para cá e quer vir estudar para cá. E na última semana que eu pedi a informação e o senhor disse-me que eu tinha que ter aqui um papel da escola, em como a escola o aceitava. Claro. Nós fomos informar na escola para onde é suposto ir e da escola dizem-nos que sim, mas que o aluno tem que estar aqui para eles lhe fazerem, portanto, como é que tem que fazer uma prova para o ano que ele vai e... Deixe-me só fazer-lhe uma pergunta, em que escola é que a senhora pediu isso? Sim, que escola é? Vai para o ano, em princípio. Não, mas escola pública ou privada? Não, pública. Essa senhora é um problema, porque uma pessoa de outro país não pode ir na escola pública se você não paga a quantidade, uma quantidade para eles. Normalmente, uma pessoa de outro país vai para uma escola particular e aí não pega dinheiro do governo. Se você manda um estudante de outro país para a escola pública, quem está pagando? É o governo. E ele não quer isso. Sim, mas a escola disseram que ele que se fosse logo matriculado na escola e que depois de ter a matrícula feita e estar já... portanto, não queriam saber de onde ele vinha, de que país vinha... Minha senhora, isso é... Atenção, isso não é a criança que venha para cá para estudar. É uma criança que quer vir para cá indocumentada. E que quer ir para uma escola. Sim, e depois ele quer ficar... portanto, a minha pergunta é... ele depois é para ficar mesmo. Ah, isso é outra coisa. E ele depois... ele... há uns anos que ele pode ficar legal, tendo aqui estudar. Não é bem assim, minha senhora. Senhora... Deixa o doutor lhe explicar. Mas vão ter o visto de estudante. Isso é outra coisa também, não tem nada a ver com isso. Vamos lá. Sim, o visto de estudante é para uma pessoa estrangeira entrar nesse país para ir a uma escola, estudar. Mas tem que ser uma escola particular. Quando você vai aqui para uma escola pública, a escola não importa se ele está legal ou ilegal. Então, eles falam para você, quando ele está aqui, traz ele para a escola. Porque para ele não importa. Se a pessoa está ilegal e é menos de 18 anos de idade, ele tem direito de ir a uma escola. Isso é o que está acontecendo. Mas ele pode ficar aqui ilegal quanto ele quer. Mas depois, se ele sai depois de 18 anos e meio, aí ele pode ter problema para voltar. Ok, senhora? Já percebeu? Ok. Portanto, se for uma escola pública, ele pode cá ficar. Agora, para ter um visto de estudante, não pode ir para uma escola pública. Sim, e na escola pública... Para ter visto de estudante, tem que ir para uma escola privada. Sim. E não é caro. Note, isto nem é caro. Pode ir para uma escola católica, uma escola que não cobra muito. Sim, é barato. É barato, minha senhora. Acho que vale a pena fazer a coisa legalmente. Agora, é porque essa escola privada vai passar isto e os documentos podem ser tratados todos aqui ou eu tenho que sair, tenho que ir a Portugal a tratar isto? Mas, senhora, uma pessoa de Portugal, quando entra no programa, chama Visa Waiver, a pessoa de Portugal não precisa ir ao consulado e conseguir um visto. Então, quando essa pessoa entra, eles não entram com visto, é uma permissão para entrar nesse país e o permissão vale para 90 dias. Eles têm que sair antes de 90 dias. Uma pessoa que entra com visto, como fala do Brasil ou outro país, eles podem ficar aqui até um ano com visto de turista e podem mudar para o visto de estudante. Mas uma pessoa de Portugal não pode receber o visto de estudante quando eles estão nos Estados Unidos. Eles têm que voltar para Portugal e aplicar no consulado. A senhora, essa criança está cá nos Estados Unidos ou está em Portugal? Não, está em Portugal. Então, é lá que tem que resolver. Ele pode contactar uma escola privada, não é, Moisés? Sim, tem que chamar a escola. O visto é o I20, não é? O I20AB, para ver se eles, excepta estudantes estrangeiros, aí eles vão dar esse documento para você. A escola privada, talvez faça isso, porque a escola pública, só depois de ele estar aqui mesmo na escola, é que eles fazem... Ah, eu não entendo. Sim, mas ele fica indocumentado. É aquilo que o doutor... Ó, minha senhora. ...de tratar do visto. Ele não trata do visto aqui na escola pública, minha senhora, não pode. É isso que o doutor está a tentar explicar. Ele tem que ficar aqui ilegal. Ele tem que ficar ilegal. Para ele ir numa escola pública. E se ele estiver ilegal, Moisés, como é que ele arranja um visto? Não consegue. Ele não vai arranjar um visto. Eu creio que vai ser muito difícil. Tanto é a senhora, a senhora só tem que escolher. É a escola privada. Se um dia ele casa com a americana, não tem problema. Está bem? Está explicado? Ok, então eu vou ver com uma escola privada. Claro. A história disto das escolas privadas, podemos já dizer que uma escola destas pode custar 200 dólares por mês ou 150 dólares por semana. Se vai para uma escola, como uma escola religiosa, católica, normalmente eles não cobram muito. Exatamente. Mas se vai, tem outra escola, claro, é muito cara, pode ser 40 mil dólares por ano. Sim, depende da categoria da escola. Não tem limite. E sobretudo se for um visto para aprender português, para aprender inglês, Moisés. É mais fácil, não é? Sim, é muito fácil. Claro, uma pessoa de Portugal não pode mudar o visto aqui, então eles têm que aplicar em Portugal para um visto para entrar no Estado e aprender. Eu já surtei, é o I-20, não é? O I-20, sim. Mas um menino de 14 anos de idade não vai entrar aqui só para aprender inglês. Ele ainda tem que acabar high school. Ah, isso é outra coisa que eu discutei. O consulado sabe isso. Ah, portanto, ele tem que acabar o high school primeiro, não é? Não é que ele tem, mas o consulado vai desconfiar. Sim, sim, sim. Se ele aplica para o visto de estudante para aprender inglês, não é lógico para uma criança de idade, então eles não vão aprovar. Torna-se duvidoso, não é? Se é uma pessoa mais velha, um adulto que entrar aqui para aprender inglês, que ser melhor para o futuro, para poder ter um trabalho muito bom em Portugal, porque fala inglês, sim, aí pode entrar para aprender inglês. Portanto, aí está uma definição muito informativa para pessoas e para jovens que eu não vi para os Estados Unidos. Claro, com 14 anos é mais difícil, mas com 18, 19, podem inscrever-se em Portugal numa escola de inglês aqui. Há tantas aqui, Oxford, há aqui na Ferry Street várias que aceitam o visto I-20 e fazem toda a documentação necessária para isso. Todas as escolas que aprendem inglês fazem isso, mas uma pessoa de Portugal que não entra com o visto não vai poder mudar. Sim, claro. Alda, muito boa noite, estamos em Danbury, Connecticut. Como está? Está bem? Está bem? Está bem? Obrigada. E o senhor Moisés também? Boa noite, Alda. Ele está bem. É que eu tenho um problema, porque eu tenho um cartão verde de 87 e na altura que eu quis renovar, disseram que não era preciso renovar o cartão. Mas agora, já me disseram que agora este cartão não se pode ler bem. Ah, senhora. E eu queria saber se eu tenho problemas que eu este ano, o ano passado, há dois anos eu fui a Portugal. E ficou fora há quanto tempo? E puseram-me, disseram-me que o cartão que já, que eu tenho, era mais nova, está claro, e agora estou mais velho. E começaram a fazer complicação e fui lá a um escritório, quase que lá tem, no aeroporto, e só fizeram o check-up, mas não me disseram nada. E eu quero tirar os papéis americanos. Senhora. Mas o problema, deixe-me só explicar-te, mas o problema é que eu este ano quero ir a Portugal e estou com medo que eles me arranjem complicação para o cartão. Tem duas soluções, diga-me. Senhora, primeira coisa, o seu problema é que você tem um visto de 87. E eu não sei se o seu visto tem um prazo de 10 anos ou não tem prazo. Não, não tinha prazo. Era exato atrás, eu entrei em 12 de 20 de 87. Então, esse green card é válido? O problema é justo o que aconteceu com você. Porque em 87 você parecia um pouco diferente, não? E a 34 anos? Cada vez que você vai entrar... 38. Cada vez que você entra, você vai ter esse problema. Eu tenho um cliente que, português também, ele conseguiu green card quando ele tinha dois anos de idade. na mesma época que você conseguiu. Ele foi para Portugal e tentou para voltar. Quando ele entrou, eles deixaram ele entrar, mas ele ficou naquele quarto que você foi, chama Second Inspection. Aí ele ficou horas até que... Então, o que acontece? A melhor para a senhora... Tem dois caminhos. Primeiro, para aplicar para um novo green card. Isso é muito fácil e demora, talvez, quatro meses. Mas, com um pouco mais de dinheiro, você pode aplicar para a cidadania americana. E isso seria mais lógico. Era para ter posto o ano passado. A senhora fala inglês? Não, mas eu vou tirar em português, porque eu já tenho 20 anos, desde América... Não, 27... Tem 27 anos de América. E que idade a senhora tem? América e 65 de idade. Ah, ok. Você sabe o que acontece quando a pessoa tem 65 ou mais e tem um green card mais de 20 anos? Você pode tomar a prova em português e não vai ter 100 perguntas para... memorizar, vai ser só 20 e ele só vai perguntar 7, 8 perguntas. Então, vai ser muito mais fácil para você conseguir a cidadania americana. E praticamente pelo mesmo valor do que ia gastar ou do que vai gastar com o cartão verde. Eu fui me informar e queria 550 para eu tirar o... Renovar o cartão. E eu, para o ano, eu quero tirar... Eu era para ter metido os papéis este ano. Mas como eu ia a Portugal e depois estava com medo que viesse a chamada e eu não tinha que estivesse aqui, eu vou pôr os papéis. Eu vou em julho... Sabe quanto é que custa um passaporte americano? Para quando vier para me chamar, é que eu já tenho as perguntas e tudo. Sabe quanto custa um passaporte americano? Sabe quanto custa um passaporte? São 600? 612 ou 700, não é? Dólares? Sim. Para conseguir... Para aplicar para a cidadania? Sim. 685 de dólares. 685, são mais 100 dólares, minha senhora. É, vale mais. Claro, mas... Olha, demora seis meses, do começo até o fim. É, o problema que eu posso ter, era o que a minha família me estava a dizer, é tornar a ir para o cortinho. Ah, sim, claro. É só a única coisa, vai dar para o cortinho. Tem que responder àquelas perguntas, eles investigam e depois mandam... É, digo assim, quando vier para eu já tiro o cartão mais... Sim, talvez seja melhor, sim. Mas eu aconselho, o doutor aconselha à cidadania. É, muito melhor. O que eu quero fazer, eu quero... Eu era para ter feito o ano passado, não fiz... Mas olha que é em relação à sua idade, a senhora vai se reformar para o ano. Se se reformar como cidadã americana, tem mais dinheiro do que se reformar como imigrante. Perde 20%. É. Ah, pois. É preciso precisar nisso também, não é? Só para ter um passaporte ganha 20% da reforma, não é? É novembro, já me faço 66. Então pronto, veja bem. É melhor tratar disso. A senhora pode viver a vida inteira em Portugal, vou ter que voltar. Claro. Está bem? Eu já não vou para Portugal. Ah, então fica cá que fica bem. Está bom? Tenho aqui os meus netos e os outros e não vou para Portugal. Ok, Aldo, obrigadíssimo. A explicação está dada. Mas esta confusão, muitas vezes nós aqui andamos sempre a dar o conselho às pessoas de se tornarem cidadãs americanas, porque têm várias vantagens. Sim. Não é só o questão de poder votar localmente. Só tem a vantagem. Exatamente. Pode ficar o tempo que quiser fora de Portugal, não tem que se preocupar com mais nada, tem a sua reforma por inteiro, o que é de facto uma vantagem muito grande, enquanto que o cartão verde se dá muita chatice. E também... E vamos ao caso que protagoniza um crime qualquer... Um criminal, é muito bom para um criminal. Um crime, é deportado imediatamente com um passaporte, não é. Se é americano, ele não pode deportar. Exatamente. Aliás, o que se passa na Nova Inglaterra com os chamados deportados tem sido exatamente isso. São famílias que não se importam e não estão para gastar dinheiro num passaporte americano, mantêm os seus cartões verdes e todos os anos são deportados. São deportados dezenas de luso-americanos porque cometem alguns crimes ou condição com o Alfa, Lovrensia e o Mestre. É uma pena. E é uma chatice, porque depois não falam português, já falam só inglês. Sabe o que é, Luiz? Chegam a Portugal e estão... Você não vai acreditar quantos casos eu já tenho. Há pessoas que são de Portugal, chegou aqui com dois anos de idade, nunca aplicou para a cidadania e depois tinha problema com uma droga e não pode fazer nada. Claro, claro. Isso é um problema muito complicado. Portanto, a cidadania, de facto, o caminho a seguir para toda a gente, em todas as circunstâncias e mais algumas. Em relação ao cartão verde, atenção que há cartões verdes, Moisés, que têm uma data de expiração. Sim. Naquela época que essa mulher conseguiu o Green Card, não tinha data de expiração. Agora é sempre 10 anos. Portanto, já sabe, com o fim de 10 anos é melhor olhar quando o seu cartão expirar, ao fim de 10 anos tem que ser roubado. E não é bom para expirar quando você está fora do país? Sim, claro. Que vai ter problema para voltar. Boa noite, Mário. Está em Elizabeth. Boa noite. Boa noite, faz favor. Olha, eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Moisés, já precisamos. Sim, senhor. Não, não, não importa se o Green Card caducou, você está legal aqui, só que você não pode viajar. Exato, posso. É como se você tem uma licença de dirigir o caro e você não pagou para renovar. Você não pode ir dirigir o caro agora, mas amanhã você pode ir pagar a taxa para conseguir a licença de novo. Mesma coisa. Portanto, a pergunta deste telespectador era se... É se ele não aplica para a cidadania e ele fica aqui depois que vence... Não, 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 não. Não, não é isso. Eu apliquei para a cidadania a semana passada. A semana passada. E o meu Green Card caduca agora em outubro. Ok. Se eu não for chamado até essa altura, portanto, o Green Card caduca, eu teria algum problema, posso sair com... Isso aqui eu falei? Não importa se caduca. Não importa, porque você está legal aqui. Sim, mas como é que ele sai? Ele não pode viajar. Ah. O caminho é... Não pode viajar ou você vai conseguir o novo Green Card. Vai demorar quatro meses, de qualquer jeito, e a cidadania só demora seis meses. Então, não vale a pena. Portanto, pelas minhas contas, você pode viajar lá para setembro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, febrero, abril. Abril, maio, sim. Talvez ainda vá tempo do verão. Você vai poder tornar a cidadão americana e vai poder viajar no mesmo dia. Ok? Certo. Eu digo que... Para tornar a cidadão, quanto tempo pode demorar? Um ano? Não. Sempre demora seis meses. Seis meses. Seis meses. Portanto, só lá em outubro posso viajar. Então, se entregou em outubro do ano passado... Não, eu entreguei agora a uma semana. Ah, uma semana. Uma semana. Então, nós estamos em março, abril, maio, junho, julei, augusto, setembro, outubro. Só setembro, outubro, sim. Setembro. Portanto, mas, entretanto, posso viajar sem problemas nenhum. Depois dessa data, quando você é cidadão, agora você só pode viajar dentro dos Estados Unidos. E se, por exemplo, for a Portugal agora e eu gostava de pensar, e se me chamarem... Não, não. Você não vai poder voltar. Não, não tem cartão? Como é que vai viajar? E é, você vai ter que ir no consulado, falar que o seu gringo caducou, vai ser um grande processo e você vai esperar muito tempo lá. Mas não tem um serilho, não é? É um serilho. É uma dor de cabeça. É isso. Esse é o conceito do doutor. Mas é o seguinte, o muco só caduca em outubro, mas eu se for em agosto a Portugal e me chamo a passar lá o mês de férias, e se me chamarem para a entrevista nessa altura em mês de agosto, eu não estiver cá. Espera, há uma coisa que ainda não percebemos. Muitas vezes nós temos os pés nas mãos. O senhor ainda está, o cartão ainda está válido até outubro. O cartão, o Green Card estava lá até outubro. Outubro do próximo ano? Exatamente, eu estava a pensar que tinha que esperar em outubro. Então não tem problema. Mas e se me chamarem para a entrevista no espaço de tempo em que eu estiver em Portugal, não em agosto? Você tem uma pessoa que está vivendo na casa que vai receber o documento para você? Sim, sim, está a gente em casa. Então, eles vão ter que ligar para você e falar, volta. E eles vão normalmente dar três ou quatro semanas antecipado. Ah, mas se você for a Portugal, vai por quanto tempo? Três semanas ou menos? Três semanas. Ah, mas outra coisa, não pode sair até que você tome os digitais. E isso vai demorar seis ou oito semanas. Ah, ok. Ok. Muito obrigado. Não vale a pena para viajar. Não vale a pena viajar. É uma chatice porque depois há complicações e problemas. E eu estava a pensar que eu tinha caducado em outubro. Eu também pensei que era outubro passado. Exatamente, afinal é outubro. Mas então ainda faltam os digitais, não é? Já. Ele vai ter digitais em dois meses, mais ou menos. E depois que tome o digital pode sair, mas tem que voltar quando tem entrevista. Ah, pronto. Então a explicação agora está completa. Portanto, este nosso telespectador ficou agora com a informação completa. Portanto, pode tomar os digitais antes de ir a Portugal, mas depois tem que estar cá para a entrevista. Se estiver em Portugal tem que regressar. Certo, está completa esta informação. Em relação aos cartões verdes, já tínhamos falado da sua renovação. Atenção porque estamos mesmo em cima do verão e não há tempo, muito tempo, para passaportes e cartões verdes. Pode demorar porque há muitos atrasos na imigração. Pode demorar quatro meses ou mais. Acho que há 690 mil processos a decorrer nos Estados Unidos e não há gente suficiente para emitir passaportes e cartões verdes a tempo. Todos os casos estão demorados. Eu dava entrada antes no caso de asilo político. Em seis meses eu tinha a entrevista para provar o meu caso. Agora nós damos entrada no caso de asilo e demora dois ou três anos. Até que ele se chama para a gente. Passaportes, renovações, estou a demorar oito semanas. Oito, seis a oito semanas. O que antigamente era feito em duas semanas, neste momento está a ser feito em oito semanas. E, portanto, a situação é extremamente complicada em relação ao timing. Portanto, tenha em consideração isso. Proceda já a renovação do passaporte, se quer ir a Portugal no verão, porque pode demorar até dois meses ou três. E isso é, de facto, uma situação muito complicada. Em relação aos cartões verdes, a mesma coisa. Pode demorar quatro semanas, oito semanas, são dois meses, não é, para o cartão verde? Sim, normalmente. Mas pode demorar muito mais do que isso. Maria da Cruz está em Elisabete. Muito boa noite. Boa noite. Faz favor de colocar a sua questão ao Dr. Apsan. Sim, senhora. Olha, este foi nada da imigração, mas eu queria fazer uma pergunta. Eu não estou a ouvi-la. Está a ouvir? Muito mal, diga. Muito mal. Ai, isto é que tem um... A senhora está longe... Tem que baixar o seu televisor, por favor. E deixar de estar em viva voz. Tem que ficar com o telefone. Agora está bem? Diga, sim. Ok. Então, eu tenho um filho que deu uma queda muito grande no building em Nova Iorque. Eu queria saber se eu tenho que ir isto para um advogado daqui ou para a equipe em Nova Iorque. Ok. Deixe-me, então, para fazer a pergunta, porque o Moisés Sábio não conseguiu. Eu não escutei. A senhora tem um filho... Perdão. Que deu uma queda em Nova Iorque. Uma queda? Uma queda. Caiu. Caiu. A pergunta da senhora é saber se deve consultar um advogado em Nova Iorque ou em New Jersey. Senhora, tem... Em que cidade é que a senhora vive? Como? Aonde a senhora vive? Em que cidade é que vive, senhora? Elizabeth. Elizabeth. Você pode ir aqui em Newark e tem um advogado no mesmo prédio que chama Dinate. Ele tem licença em New Jersey e em New York. Mas, lógico... Alô, por favor. Então, pode ser aqui, olá, como quiser. Ok, sim, senhora. Então, eu posso ir ao seu consultório? Sim. Ou eu não, meu filho, e falar com o advogado que o senhor vai viver, é? Sim, sim. Ok? Você pode passar no meu escritório, se você... Pode, diga uma coisa. Já agora, é porque eu tenho estado muito doente, muito doente. Quanto tempo é que ele pode... É que há para eu poder fazer a... Desculpa, repita lá. Quanto tempo o quê? Sim. Vamos supor, eu caio hoje. Quanto tempo é que eu tenho que fazer para ir chamar o... É um ano... Olha, eu continuo a não perceber, minha senhora. Eu peço imensa desculpa. Quanto tempo, se ela pode, se ela espera, quanto tempo ela pode dar entrada no processo? Ah, ah, quanto? Se caiu em New York, é três anos. Oh, ok. Mas eu recomendo... Muito obrigado, minha senhora. Melhor se você fazer mais rápido do que pode ser feito. Exatamente. Esses casos demoram anos. São três anos, eu desconheci isso. Três anos pode fazer o processo. Durante os três anos tem que começar o processo. Se passa, um dia depois se perde tudo. É incrível. Desconhecia isso totalmente. Pronto, ficamos com a explicação dada, detalhada a esta telespectadora. Um acidente pode ser reportado no prazo de três anos. Não importa, é importante continuar, não importa o status imigratório da pessoa. Não, tem nada para ver. Tem nada a ver. Pode ficar e ser indocumentado ou não indocumentado. Um processo de queda ou de acidente de trabalho pode ser efetivado sem qualquer problema para um imigrante indocumentado. Vamos agora para a Maria Silva, estamos em New York. Muito boa noite, Maria. Muito boa noite. Boa noite. Diga, faz sua voz. Sim, Maria. Ok. Eu sou cidade americana e há cinco anos para cá, cada vez que eu vou a Portugal, param-me aqui no aeroporto. quando regressam. Ok. Ok. Eu gostava de saber porquê. É fácil. Deixe o doutor. Quando eu tinha o coração verde, não passava-me. Então agora, depois que eu desistia da americana, é que me passa a ir. Então vamos lá, Moisés, a senhora é americana e cada vez que passa, se abandona parar. Explique lá. Eu te falo a verdade, eu te falo a verdade, eu não tenho uma ideia, porque eles normalmente não param os americanos para entrar, mas se você é americano, claro, ele sempre vai perguntar que país você foi, quer ver o que você tem nos seus malas. Não, 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 não. Não, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o nome analista, antiterrorista. Ah, sim, mais que vida. Ah, sim, mais que vida. Ah, sim, mais que vida. Andam a caminhar para aquele portinho onde está muita gente. Sim, e o que acontece? Tem vezes que tem outra pessoa de Portugal com o mesmo nome. Com o mesmo nome que eu. E se você já tem a cidadania e eles estão parando você, tem nada que você pode fazer esses dias com esses terroristas e tudo, o governo está nervoso, mas no fim você sai e não tem nada que você pode fazer. E essa pessoa que tem o seu nome, ou se a senhora tem o nome parecido a alguém, está impedida de entrar nos Estados Unidos. Essa é a razão mais que evidente. Ou é suspeita de qualquer atividade. Bom, minha esposa, antes que ela... Aliás, já explicámos isso. É, antes que ela seja americana, nós voltamos de uma viagem e eles pararam ela e falaram não, nós temos uma pessoa com o mesmo nome, nasceu no mesmo lugar que você nasceu com a mesma idade e ela é um criminal, então nós tínhamos que falar com eles. Claro. Vamos fazer um pequenino intervalo. Quando regressarmos, vamos falar com Alberto Vaz, em Lisboa, da Escritória de Miguel Vaz dos Santos. Então, eu fico comigo. Hã? Eu vou ir. E, naturalmente, vamos perguntar às pessoas o que é que pensam de problemas, provar realmente jurídicos nenhum em Portugal. Luís, a excepção, se quiser, pode continuar. Mas temos a segunda parte também com o Miguel Reis, de maneira que regressamos daqui a alguns instantes. Luís, que o problema é que eu tenho corte de manhã, sete horas e sete horas e sete horas. Muito boa noite, seja bem-vindo à segunda parte do programa Você é Lei. Já estivemos com o Moisés Absan. Tal como lhe tínhamos dito, como tínhamos dito no início do programa, iríamos fazer um contato com o Lisboa, com o Dr. Alberto Vaz, de Miguel Reis Associados. Se tiver alguma pergunta, pode ligar para nós, para o estúdio, em direto, 5 Internacional 973-589-3890. É o nosso número de telefone. Queríamos também identar que, em termos de eleições, esta segunda edição, ou segunda super terça-feira, podemos dizer que Hillary Clinton ganhou praticamente todos os confrontos desta noite, com exceção de um. Donald Trump ganhou-os praticamente todos, com exceção do Ohio. Portanto, John Kasich ganhou no Ohio, como se tinha previsto, e Marco Rubio já desistiu da campanha presidencial, portanto agora será uma campanha a três. Esta é a informação última que temos desta super terça-feira. Dr. Alberto Vaz, muito boa noite. É um prazer tê-lo connosco mais uma vez. Recebemos alguns contactos de telespectadores que nos fizeram algumas perguntas que eu vou já desenhar aqui. Há um telespectador que tem uma propriedade em Trados Montes, mais concretamente perto de Vilar de Perdizes. Adquiriu-a por herança em 2004, paga um IMI, paga, diz ele, 68 euros por ano e não sabe das condições em que essa proprietária está nas finanças. Portanto, nunca mandou limpar essa propriedade, uma propriedade de... Portanto, creio que é um pinhal ou qualquer coisa parecida com isso. O que é certo é que não sabem condições em que a propriedade está. Qual é o conselho? Muito, 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 antes de mais, agradeço uma vez mais o convite que me foi dirigir. Ora, e passando em concreto à resposta a essa questão, isso é uma questão que abrange dois temas, abrange duas respostas. Uma, considerando a identificação fiscal do proprietário, nós conseguimos saber a identificação do prédio e saber junto do Serviço de Finanças todo o registro cadastral e, portanto, conseguimos atualizar isso e haver investido 5 contra, em que as atualizações começarem a fazer, bem como na consultória do registro partial. Isto é importante fazer-se porquê? Isto leva-nos ao segundo ponto. Foi aprovado um conjunto de diplomas, entre os quais uma bolsa de terras, que nos diz que em todas as propriedades, sobretudo terrenos rústicos, é disso que estamos a falar, podem ser, de certa forma, apropriados pelo domínio público se nada for feito. Portanto, é importante que as pessoas façam, no fundo, um registro atualizado dessas propriedades. Portanto, acabem sempre de pagar os impostos e, para além disso, registar-se, não estiverem registadas e, acima de tudo, tomarem conta delas, através de atos de limpeza, de conservação, ordinário e normal. Porque, cada vez mais, se nota um certo abandono destas terras, o que pode conduzir, caso o município, portanto, a Câmara Municipal, se me diz que é ali na zona de Vila-Ruprediz, há de ser um município de Chaves, dentro dos planos, digamos assim, de manutenção de segurança e dos pinhais e das florestas, juntamente com as autoridades cometentes, pode determinar que esses terrenos, embora sejam de proprietários, fiquem afetos ao domínio público. Exatamente. Por isso é que é necessário... Ó, Abel, desculpe lá, interrompê-lo. Por isso é que é necessário ter um advogado para resolver esses problemas, não é? A explicação está a dar. Exatamente. Porque ele não pode lá ir desde 2004, por questões financeiras, creio eu, mas com o advogado pode resolver o problema. Claro, basta um instrumento com uma procuração que nos permita dar poderes para representar a Junta das Finanças e da Conservatória, nós acabamos por tratar tudo e dar-lhe o feedback maior. Exatamente, exatamente. Muito boa noite, António, está em Newark, diga. Boa noite, António. Boa noite. Diga, faça o voto, Carlos. Eu estou aqui em Newark, trabalho aqui há acessivelmente 12 anos, no ramo hotelaria e tenho feito todos os meus descontos legais e pronto, deixei de trabalhar num restaurante e fui trabalhar para outro por motivos que a questão é assim, porque é que o meu processo foi aceito no Departamento de Trabalho, foi aceito no Departamento de Imigração e porquê é que não me dão direito a eu ter o meu cartão social que chamam aqui? Olha, eu vou-lhe pedir um favor, António. O doutor Moisés Absan não está já connosco, teve uma emergência, vai ter... Sim, eu vi, eu tenho aceitado a ver o programa... Exatamente, eu vou-lhe pedir o especial favor. Tenho aceitado desde o princípio até agora a conseguir isso... Pois, temos imensas chamadas lefónicas, mas eu vou-lhe pedir um favor, se tiver a amabilidade no final do programa de me ligar, eu posso estabelecer um contacto depois mais tarde com o Moisés Absan, está bem? Eu ligo-lhe para o número, portanto, se eu ligo-me no final do programa eu tenho todo o prazer em tomar nota do seu contacto, está bem? Para que o Moisés Absan possa falar consigo. Portanto, a explicação está perfeitamente dada. Ok, obrigado. Obrigado. Doutor Alberto Vaz, esta situação do abandono, que não é bem abandono, uma vez que a pessoa não vai lá há 12 anos, mas naturalmente que desconhece que há uma lei muito... E abandono é mais no sentido... Exatamente, eu não estou a falar nesse sentido, mas é natural que existem leis muito inflexíveis neste momento em Portugal, não só dos municípios, como do governo em si, que obrigam as pessoas a tomar conta das suas propriedades. e talvez as pessoas não saibam bem o que é uma bolsa de propriedades. Vamos explicar. Sim, essa bolsa de terras surge no fundo para determinados objetivos, digamos assim, públicos e gerais, ligados sobretudo ao município, em que, de acordo com determinados critérios que são definidos, sobretudo em termos municipais, porque essa competência é transmitida pelo governo às câmaras municipais, para definirem um conjunto de terras que podem ser afetadas ao domínio público, seja, por exemplo, para exploração de determinados tipos de atividades, seja por questões de segurança pública relacionadas com a conservação das florestas e prevenção de incêndios, com abate de árvores, inclusive a receita que os proprietários podiam receber e, nesse caso, não recebem. Pode ser até afeto a determinado tipo de parcerias que são estabelecidas entre os vários municípios. Nós temos vindo a assistir, de alguma forma, a esse tipo de tendências. E, por isso, é que é importante sempre que os proprietários estejam com a situação cadastral, portanto, nas finanças e na conservatória atualizada, porque um dos motivos é precisamente isso, é verificar que existem situações, não é este o caso, mas em alguns casos acontece, que há um desfazamento muito grande entre a realidade jurídica, que é aquilo que está nas finanças e na conservatória, e a realidade facto, quando, por exemplo, já há heranças e as pessoas acabam por falecer e não tratam das partilhas e tudo isso, leva a que esta situação de falta de informação e de atualização do cadastro predial seja um fator preferencial para integrar essa bolsa de terras. E o que acontece é, uma vez integrado, não há possibilidade, digamos, pode-se impugnar isso, mas as hipóteses de impugnar são bastante difíceis, a não ser que a pessoa demonstre, por exemplo, que precisa desse terreno para construir, etc. Só que, muitas das vezes, estamos a falar de terrenos rústicos que ficam em zonas fora da pedidão construtiva, fora do PDM, e, portanto, não há, digamos, a possibilidade de voltar atrás e anular essa deliberação, e a pessoa tem direito a uma compensação mínima. E, portanto, muitas das vezes é definida por esse valor das prefinências que o pago de imposto, e aqui diz que são 60 euros, portanto, 170 euros é um valor irrisório. Claro. Doutor, tenho aqui outra pergunta. Lesado do BES é um telespectador nosso, mas antes disso eu creio que tenho mais uma chamada telefónica de Manuel Gaspar e Elizabeth. Muito boa noite, Manuel. Boa noite. A minha pergunta era a seguinte. Um cidadão português, portanto, que tenha passaporte português e americano, que vá a férias a Portugal, por qualquer motivo foi mandado para a polícia, por qualquer coisa que tenha feito, por exemplo, que seja apanhado com excesso de álcool, exemplo. Ele, quando, para essa pessoa seria melhor mostrar o passaporte português ou o passaporte americano? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Desde o momento que o senhor não seja condenado a uma pena com mais de um ano de cadeia, e se é obrigado por a proteção, o senhor pode utilizar o passaporte que quiser. Para sair tem que usar sempre o americano. Para entrar em Portugal pode usar o português ou o americano. Sim, sim, mas se, por exemplo, quando nós mostramos a nossa carta americana, tem que ser acompanhada com o passaporte, não é? Exatamente. E o senhor tem o seu passaporte, tem os dois passaportes consigo, não usa o português. Se tem carta americana tem que usar o passaporte americano enquanto conduz. A questão da nacionalidade e a questão da... Peraí que está, tem o advogado em Portugal a responder. Peraí, diga, diga, doutor Alberto Vaz. A questão da nacionalidade e a questão da carta de condução não se confundem. Exatamente. O senhor não tem qualquer tipo de preferência em mostrar um passaporte ou outro, é lhe igual, o senhor acaba por ser cidadão nacional e, digamos, tem também o passaporte americano, mas se está a determinado tempo nos Estados Unidos, tem que obrigatoriamente mostrar uma carta estrangeira que é a carta americana. A questão aí não se põe para efeitos de contraordenação. Para esse efeito, o senhor, independentemente de ser, de mostrar o passaporte português ou americano, se cometeu uma infração, vai estar sujeita à comunicação portuguesa, portanto, de acordo com a lei portuguesa. Exatamente, pode apresentar um passaporte ou outro, mas, atenção, se apresentar o cartão do cidadão, residente nos Estados Unidos, já está ilegal. Sim. Aí já tem que usar só o passaporte americano. Certo? Está bom. Pronto. A explicação está dada. Íamos a falar sobre os lesados do BES, doutor Alberto Vaz. Este senhor tem 150 mil euros em papel comercial. É um telespectador que nos fala de Boston. Contactou-nos no meio da semana. Não pôde ainda ir a Portugal, só pode ir em Agosto. Entretanto, está em ânsias, não consegue obter qualquer informação sobre este caso. Ok. Relativamente a esta questão, e uma vez que me diz que é para... E só temos um minuto e meio, portanto, vamos tentar explicar. Ok. É uma questão até relativamente urgente. Eu peço-lhe que, então, o Luís Fires passe depois o contacto, o e-mail, através da página da Miquel Reis Associados, que lá obtém alguma informação e, sobretudo, contactos por e-mail. Porque é importante para os detentores de papel comercial reagirem judicialmente, porque têm dois anos desde a data de vencimento. Este é um produto que ainda consegue ser recuperado, têm obrigatoriamente de passar por uma ação judicial, não dá a parte da negociação, mas é importante, sobretudo, pelos desenvolvimentos que se encontram atualmente em Portugal, junto do governo e das várias associações, mas, sobretudo, também pelos tribunais. Portanto, o senhor, que não esqueça a situação, tem hipótese de recuperar, mas também o prazo está a ficar curto. Exatamente. Aliás, a quantia, só para referir, que é de 150 mil dólares, disse a pessoa, não de 150 mil dólares, é mais ou menos a mesma coisa. Doutor Alvaro Reis, temos um programa a entrar em 40 segundos no ar. Eu vou-lhe agradecer muito o seu contacto. Tinho obrigado, uma vez mais. Temos uma outra pergunta, ou mais duas perguntas, vamos fazer na próxima edição. Mas, Miguel Reis, advogados, 973-817-9831, é o telefone em Newark, na Ferry Street. Foi um prazer estar consigo, voltamos na próxima semana com o programa que habitualmente transmitimos no ar, que se chama Especial Informação. Depois, dê-lhemos do que é que vamos tratar, foi um prazer. Boa noite, Alberto. Boa noite. 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 Obrigado.